Imagina você sair pra, de repente, namorar com a sua companheira, ter o seu momento de intimidade. Só que, de repente, esse momento de intimidade, ele é interrompido que você desconfia de alguma coisa. Pois foi isso que aconteceu com um casal. E com exclusividade, a nossa equipe conversou com esse casal que acabou encontrando uma câmera escondida dentro do quarto de um motel. O Douglas vai voltar comigo porque essa história, o pessoal tá ali organizando tudo, mas essa história me surpreendeu, Douglas. Não somente por essa câmera que foi encontrada, mas quando a polícia chegou no local, parece que outra câmera também foi encontrada lá no mesmo ambiente. Né, Douglas? Exatamente, Fred. Porque quando a polícia chegou no local, eles constataram que esse equipamento estava ali na tomada e fizeram uma vistoria em todo o motel que fica em Senador Canedo. E encontrou um equipamento idêntico no quarto em frente. Segundo a delegada que investiga o caso, os dois quartos são os mais movimentados, são os quartos mais equipados. Então, esses dois quartos, cada um tinha uma câmera que estava fazendo filmagens proibidas, né, por lei. E que teve uma regra mais rigorosa a partir de agora, recentemente. E a delegada quer saber se essas imagens seriam usadas também para poder aí constranger as pessoas e até levar algum tipo de benefício. A delegada já descobriu que esses equipamentos funcionavam via Wi-Fi. E de quem colocou esses equipamentos nos quartos, tinha uma vasta experiência, né, porque eles colocaram bem na tomada. Por coincidência, esse rapaz, o casal, que estavam lá no quarto, acabaram desconfiando daquela tomada. E quando eles foram ver, encontraram equipamento, inclusive fizeram até uma filmagem para comprovar que o equipamento estava sendo usado de forma irregular, de forma que eles não permitiriam nunca na vida e foram colocados nesse quarto. A delegada responsável pelo caso disse que os funcionários foram ouvidos, disseram que não tinham nenhuma relação com o que estava acontecendo. E a delegada vai ouvir também pessoas que fornecem algum tipo de trabalho para este motel, para tentar encontrar algum elo, né, que ligue esses prestadores de serviços com a pessoa que teria colocado esse equipamento dentro desses dois quartos. E nós conversamos com exclusividade com o casal, que acabou encontrando este equipamento no quarto. E vamos ouvir um trecho desta reportagem. Já por volta de uma e meia da manhã, a moça foi tomar um banho e eu fui tomar uma água. O frigobar é na frente da tomada. Chegando lá, na hora que eu peguei a água que estou tomando, fiquei olhando para o lado da parede, que tem um espelho, e observei que a tomada estava meia torta. Foi quando eu peguei minha mão e apertei ela para encaixar. A tampinha da tomada caiu. E quando caiu, eu observei que tinha uma luz azul piscando. Foi quando eu vi que tinha realmente uma câmera. Parece que minha ficha foi cair quando a moça da recepção voltou e falou, é, realmente tem uma câmera ali. E mesmo assim, parece que minha ficha não tinha caído ainda. Eu fui para casa e fiquei assim, não, porque é uma história de um filme, né? Porque como que você acha que vai num lugar, tem privacidade e não tem privacidade nenhuma? Eu fiquei, minha cabeça passou mil e uma coisa. Eu tive a infelicidade de pelo menos saber que eu estava sendo filmada. Eu não sei por quem, nem para onde foram essas imagens, mas eu pelo menos soube, né? Que estava sendo filmada e outras que nem só, nem, não tem nem noção que passou por esse constrangimento, né? Quantas outras pessoas passaram por esse constrangimento, né? Violação total da intimidade dos casais que frequentavam esses dois quartos. Agora, a direção do motel emitiu uma nota e, resumindo essa nota, eles falaram que estão dando todo o apoio às investigações e que ficaram muito também assustados com a revelação desses dois equipamentos que foram encontrados nesses dois quartos e vão continuar colaborando com as investigações. Fred? Douglas, muito obrigado pela sua participação, né? Como você disse muito bem, né? Imagina os casais que já passaram por esse quarto, quantas pessoas já passaram por aí e agora, claro, a polícia identificar quem foram essas pessoas. A reportagem completa sobre esse caso, você acompanha daqui a pouco no Goiás. É qual? Douglas, obrigado.